Invadiram e não encontraram ninguém no Dois Irmãos Os traficantes do Comando Vermelho invadiram a comunidade Dois Irmãos no bairro da Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aproveitaram que a comunidade estava vazia e entraram com bondes de homens fortemente armados e vestidos de roupas camufladas. Baquearam as ruas do Dois Irmãos, pichando os muros com as siglas do CV e com palavras de ordens contra o soldado, que seria um dos milicianos da área. Lembrando que na semana passada foi a vez dos traficantes do Terceiro Comando Puro, puxado pelos criminosos conhecidos como Gaspar e FL. Comunidade do Dois Irmãos é um território estratégico para a milícia da Curicica, uma das mais influentes na zona oeste da cidade. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.